Quando o dia mal chegou Eu não vi a direção E o medo me cercou A minha força se acabou E sozinho me senti Eu sei que estava ali O Senhor não desistiu de mim Quando eu pensei em desistir O Senhor acreditou em mim Que sempre esteve aqui Que sempre esteve aqui Cuidando do meu coração Me ensinando a depender Me mostrando que eu posso andar Sobre as águas se eu crer Me ensinando a descansar Saber que no controle está Eu sei que posso confiar em ti Eu sei que posso confiar em ti Posso até sair ferido da guerra Mas eu trago em mim Minhas marcas e um lutador Cicatrizes que provam Que ele nunca me deixou Sou mais que vencedor O Senhor O Senhor não desistiu E o Senhor não desistiu E o Senhor não desistiu E o Senhor não desistiu Eu posso andar sobre as águas Sobre as águas se eu crer Me ensinando a descansar Descansar Saber que no controle está Eu sei que posso confiar Eu sei que posso confiar em ti Eu sei que posso confiar Em ti Posso até sair ferido da guerra Mas eu trago em mim Minhas marcas de um lutador Cicatrizes que provam Que ele nunca me deixou Sou mais que vencedor Eu sou mais forte Sou dependente Estou mais firme do que nunca estou Pronto pra guerra Pronto pra guerra Eu sou valente Estou em Cristo Posso derrubar muralhas Vencer as batalhas Em ti Posso até sair ferido da guerra Mas eu trago em minhas marcas Eu sou mais forte Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Posso até sair ferido da guerra Mas eu trago em mim Mas eu trago em minhas marcas Mas eu trago em minhas marcas De um lutador Cicatrizes que provam Que ele nunca me deixou Que ele nunca me deixou Sou mais que vencedor Que ele nunca me deixou Sou mais que vencedor Aleluia! Te adoramos Deus Nós te amamos Deus Em ti nós somos mais do que vencedores Contigo nós somos vencedores O Senhor não nos abandona Aleluia! Aleluia! Aplaudem-se Deus! Aleluia!